Passando aqui já no começo do vídeo Pra falar pra vocês se inscreverem no canal Que a gente tá chegando a quase 500 inscritos aí Pra vocês deixarem o like Que ajuda pra caralho na divulgação E é isso, mano Passa no canal que tá na descrição Que é meu amigo aí E fica com o vídeo que tá top Tamo junto, é nóis, falou Um dinossauro e nessa mulherzinha aí Tá ali, ó Puxa, é outro Tô pra caralho Tô subindo aqui Eu vou tentar subir nas costas Ah, eu também tô com os caras, mano Não posso, vou É Eu não tô com os caras Ah, eu também 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 tô com os caras, eu também tô com os caras Ah, eu também tô com os caras, eu também tô com os caras Ah, 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 eu também tô com os caras